oi galera, tudo bem? esse é o nosso primeiro vídeo com vocês bora ver que o nosso parceiro é bom mesmo meu nome é Pedro e estou amigo do meu lado meu nome é Michael então bora oi 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 Então, essa é a primeira vitória nossa e bora. Eu vou dar uma conversada aqui. Eu vou dar uma conversada. 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 Pessoal, um ninja caiu, eu queria saber, cadê esse cara, avistei, 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 a deda bateu, a deda bateu, ai, o cara, prepara ele aqui um, não ajudou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, derrubei. Outra, hein, vamos. Então, galera, esse daí foi o segundo que eu... Falei que tudo dá errado. Tem um derrubado. Bora lá, vim. Bora ruxar. Ruxa. Opa, a terceira aí, para você, que é quem manda, é nós. Então, bora. Então, ele escolheu essas armas. Bora, bravo, boia. Acabou. Então, bora. Bora, boia. Cadê a formiga? Formiga. Formiga. Dá um tiro para chamar uma atenção. Tá bom. Tá bom. Vou botar camperando. Lá em cima, lá em cima. Vou ruxar. Vou ruxar, vou ruxar. Dá um ruxadinho. Vou levar o lenço. Agora, que realmente corta. Realmente. Falar para vocês. Nós estamos de Goiás, Silberde. Nós moramos no bairro Dom Miguel, com a PB32. Então, nós estamos trazendo esse vídeo para vocês. a cabeça. a cabeça, a cabeça, Essa boia aí para vocês. Então, Olha. Olha. eu espero que vocês tenham gostado. E caô. E aí foi a bola. Olha. Todo mundo. Eu matei três. Eu matei oito. Então... Então... E aí va. E aí, ... E aí, E aí... E aí...